Bom dia, caros colegas da rede de Centros Ciência Viva. É um prazer estar aqui convosco neste 24º encontro da rede de Centros Ciência Viva, aqui em Figueiró dos Vinhos. E para além do prazer, também é um desafio enorme falar para vós, sobre assuntos que provavelmente alguns de vós saberão tanto ou mais do que eu. Fui desafiado, aceitei o desafio e durante os próximos 90 minutos, trocar algumas das experiências e daquilo que fui aprendendo relativamente, não só à comunicação de ciência, mas sobretudo sobre a inteligência artificial e as suas aplicações. O meu conhecimento é antes um conhecimento prático, um conhecimento de experimentar, tentativa e erro. Há necessidade que o Centro Ciência Viva de Lagos teve em aplicar algumas ferramentas em, pelo menos, dos seus projetos e eu ter verificado que algumas dessas ferramentas nos permitiriam ser, por um lado, mais criativos e, por outro lado, não dependermos tanto de apoio externo. Por outro lado, também, a minha curiosidade e a minha vontade de experimentar me fez, entre aspas, gastar muito tempo em pesquisar e aprofundar alguns dos conhecimentos. Pelo menos levem uma ou duas ideias de coisas novas, porque isso já será bastante bom. Obrigado, diviertos e até já. Obrigado, diviertos e até já.